Maria das Graças é decoradora, já enfeitou dezenas de árvores esse ano e o gosto de todos os clientes, ela diz que em um detalhe, é praticamente o mesmo. A árvore tem que estar bem iluminada, né? Natal sem luz realmente não é Natal, só que se foi o tempo em que as árvores tinham apenas bolas e pisca-piscas. Hoje, quanto mais laços de tecidos, mais bonecos de pelúcia, mais sucesso a árvore faz. Só que tudo isso aqui misturado, se você não tiver cuidado na hora de comprar a iluminação, pode ter o risco e grande de um incêndio. Tem bastão, cascata, mangueira, pisca-pisca, todos de LED e de um montão de cores e também com um montão de fios. E diante dessa infinidade de iluminação, vem a dúvida. Como é que a gente faz para montar tudo isso em casa com segurança, principalmente se a pessoa não tem muita noção? Primeiramente, nós temos que olhar a voltagem do produto, né? Sempre, como aqui em Goiânia é 220 volts, então nós temos que conferir a voltagem do produto. Em seguida, o selo do inmetro, muito importante, sistema de segurança, né? E também essa travinha, são pequenos, são os pinos de plástico, metade plástico e metade metal. Esse aqui também é muito importante na hora de segurança, principalmente se tratando de árvores de Natal, que podem ser crianças que vão estar ligando essa tomada. Então tem que ter esse sistema de segurança para não ter nenhum problema nesse Natal. Uma instalação mal feita ou com produtos de procedência ruim, podem gerar uma situação como a dessa árvore, que ficou iluminada só que pelas chamas do fogo. Bom, nós falamos de enfeites novos, mas e você aí de casa que quer reaproveitar aqueles dos outros anos, mas que estão em bom estado? É claro que é preciso dar uma boa checada antes de colocar tudo na árvore, é por isso que o João, que é porta-voz de sustentabilidade da Enel, vai trazer umas dicas bem interessantes para a gente. Quando eu coloquei na árvore, eu descobri uma lâmpada quebrada. Então nesse momento, o certo é você fazer, é ir até o ponto de energização do pisca-pisca. Vamos só abaixar aqui para poder mostrar, para ficar mais fácil. Ó, nunca puxe o fio, desligar pelo fio. Crianças costumam muito fazer isso, né? Vai lá, desliga a árvore, puxa pelo fio, não faça dessa forma. Então a forma correta de desligar é pegando na cabecinha da tomada e retirar. Aí sim, nesse momento, você busca a lâmpada sua que está quebrada, faz a substituição, isola da forma correta, aí sim você liga novamente. Falamos de segurança, mas mesmo com tanta luz, o orçamento pode ficar no escuro. Então, além dos cuidados, é preciso também seguir as orientações de economia. Se você deixar ligado 11 horas, que seria das 7 da noite até as 6 da manhã do outro dia, você vai ter um gasto mensal de R$ 14,12. Só de você diminuir das 7 horas da noite até meia-noite o uso, você consegue reduzir esse custo para R$ 6,42 por mês. À noite não tem necessidade, né? Aí quando a pessoa vai dormir, eu peço para poder desligar. Economiza energia. É, e não corre o risco também de ter um incêndio, né?